Broxô? Por quê? Quatro hábitos que nós homens possuímos e podem nos fazer broxar que atrapalham de fato a nossa eleição. Eita, bora se ligar agora nessas dicas? E fica até o final do vídeo que eu tenho uma surpresa pra compartilhar com você, hein? Fala, time, é tudo certo com vocês? Muito prazer, eu sou o Coloral, fundador do Macho Moda e o seu consultor de estilo. E você já pode me seguir no meu Instagram pessoal, arroba coloralmachomoda, aqui embaixo. E também no Instagram do Macho Moda, que vai aparecer aqui em cima. Ou aqui em cima, eu não sei. O vídeo inteiro, arroba blogmachomoda, segue por lá também pra pegar muita dica de estilo masculino. Como não broxar? Por que que eu broxei? Quais os motivos que nos levam a broxar? Várias dessas perguntas acontecem, né? Quando rola uma falha por aí na hora H. E esse é o tema de hoje que eu trago mais uma vez pra coluna Doutor Macho Moda. Essa coluna periódica a gente coloca aqui no Macho Moda pra falar sobre saúde masculina. E antes de mais nada, antes de entrar de fato nos hábitos que fazem os homens broxar, né? Que podem nos levar a isso. Vários são os motivos que podem desencadear uma disfunção erétil. Questões psicológicas, ansiedade, problemas de circulação, pressão alta, etc, etc, etc. Mas Coloral, pera aí. Uma broxada é sinal de disfunção erétil, é isso? Nem sempre, time. Nós homens podemos ter broxadas pontuais. Uma vez ou outra. Não ser de fato rotina na nossa vida. Isso pode acontecer sim. Agora, caso você esteja falhando direto, caso você não esteja tendo ereções, né? Normalmente. Aí já é bem interessante procurar ajuda médica, claro. Ok, ok. Mas afinal, e os hábitos? O que nós fazemos no nosso dia a dia que potencializam a chance da gente falhar na hora do sexo? Vamos descobrir agora. Primeiro lugar, preste atenção, porque muita gente faz isso, fumar e beber em excesso. Pois é. É, moleque. Você por aí que vai pras baladas frequentemente, ou então tem uma rotina de beber muito, fumar muito no seu dia a dia, e acha que está abalando? Hum, não é bem assim não. Fique sabendo que você pode estar contribuindo pra você, não ter uma rotina sexual tão potente assim. Se é que você me entende, né? O cigarro pode gerar efeitos nocivos à nossa saúde cardiovascular, pois a nicotina e mais alguns outros derivados do tabaco, presentes por aí no seu cigarrinho, reduzem o fluxo sanguíneo até o seu pênis. E a bebida, que pode até ser legal, que pode vir em algum momento pontual, até retardar a sua ejaculação, em excesso, como já sabemos, pode provocar malefícios pra sua saúde. E um deles é a dificuldade de ter ereção. Então, se você fuma e bebe em excesso, cuidado com isso. Muito cuidado com isso, Timê, pra você ver o que vai acontecer contigo, ok? Equilíbrio. Equilíbrio. Segundo hábito que pode nos fazer brochar na nossa rotina, na hora H, ter uma alimentação desregulada. Não consumir as vitaminas e minerais necessários pra saúde do nosso organismo, também pode refletir na potência da sua ereção. Você por aí que fica comendo tudo errado, lanche, fritura, junk food, comidas gordurosas todos os dias, tem uma rotina de alimentação muito desregulada, potencialmente tem muito mais chance de brochar, do que alguém que tem uma alimentação mais regulada e saudável. Olha só. Eu não tô falando por aqui nesse vídeo pra você fazer uma dieta de atleta, não. Longe disso. Mas equilibrar as suas refeições com legumes, frutas, vegetais frescos, alimentos ricos em vitamina D, pode contribuir demais pra sua saúde e potência, né? Na hora H, ok? Ah, olho aberto também pra outro ponto. A água pode ser nossa parceiraça nesse quesito. Beber bastante líquido ajuda a equilibrar por aqui o fluxo sanguíneo do nosso corpo. Consequentemente, no seu de tucujo por aí também. Bora comer e beber água então, time. Não só pra transar, tá? Mas pro dia a dia realmente ter uma vida mais equilibrada. E bora ficar até o final desse vídeo também, que eu preparei uma surpresa sensacional pra vocês por aí. Que vai diretamente de encontro nessa questão de dificuldade de ereção. Mas pra você se conectar com essa surpresa, você tem que assistir esse vídeo inteiro. Então vamos continuar. Terceiro hábito que pode potencializar a nossa chance de brochar na hora H, ser muito estressado. De fato. Eu sei que cada vez mais é difícil a gente lidar com as nossas coisas, né? Com as coisas da nossa rotina. Muita gente tem um dia a dia muito corrido. Muita coisa pra pensar, pra fazer, pra pagar, pra se preocupar. Mas o fato é que o estresse f*** a nossa vida. Fora os trocentos problemas que ele pode causar pra nossa saúde, dificuldade de ereção geralmente é uma das causas mais agravantes do estresse entre homens mais jovens. Olha que interessante. Estresse, ansiedade, tudo isso pode afetar muito o seu desempenho na cama. E a potência do seu amigão por aí. Então se você está com algum desses problemas, procure ajuda profissional. Procure um médico. Presta atenção nisso, né? Fechou? E uma coisa que eu queria pedir pra vocês procurarem também é o botão do like aqui embaixo. Não tá difícil, tá? É só deixar aquele like aqui embaixo no vídeo, que é muito importante pro YouTube entender que você curte o que a gente tá postando por aqui e continuar te indicando os vídeos novos, os conteúdos novos do Macho Moda. E também aproveita que você vai deixar aquele like e se inscreva aqui no canal. Se inscreve, ative as notificações pra você não perder nenhum conteúdo que a gente vai postar por aqui. Porque tem muita dica boa. Ok, então vamos pro nosso quarto hábito, né? O nosso quarto hábito que pode potencializar, que a gente pratica aí no nosso dia a dia e pode realmente potencializar a nossa dificuldade de direção. Sedentarismo. Pois é. Ficar o dia inteiro no sofá, não praticar atividade física nenhuma sequer, contribui e muito pra perda de potência na hora da transar. Então, é fundamental se movimentar. E não precisa ser só um monstrão da academia, não. Não tô falando isso. Descubra uma atividade que você curta fazer na sua rotina, que encaixe com o seu estilo de vida de fato e manda bala. Além de ajudar nesse quesito, né? De não brochar. Pois os exercícios aumentam a nossa função cardiovascular, produzem testosterona, hormônios do crescimento e ajudam na libido, no desejo sexual, ok? Também, né? Liberam endorfina, reduzem o estresse, aumentando a sua sensação de prazer. Sensacional. Então, se você não está se movimentando, se você não está praticando nada de atividade física, procure algo que você curta fazer. Procure realmente praticar exercícios na sua rotina. Pratica alguma coisa aí, irmão. Vai pra cima. E como eu disse, Timê, teríamos uma surpresa agora ao final do vídeo, né? Então, vamos pra ela. Conteúdo bônus por aqui pra quem está sofrendo com dificuldade de direção. Vocês já ouviram falar sobre musculatura pélvica? É uma musculatura que fica na região íntima do nosso corpo. E esses músculos que ficam por ali, eles podem ser fortalecidos pra ajudar a prevenir a disfunção erétil. Olha que interessante. Então, existem diversos exercícios pra trabalhar esses pontos em você. Exercícios físicos e exercícios mentais também. Pra você melhorar e ter mais controle sobre a sua ereção. Ai, como é que eu posso ter acesso a esses exercícios por aí, colorado? Eu me interessei, eu quero praticá-los, eu quero realmente ter um controle maior, eu quero ter uma potência maior na hora H. Como eu posso ter acesso a tudo isso? A Homens, plataforma online de saúde masculina, junto do doutor João Brunhara, urologista formado na USP, do corpo clínico de hospitais como Albert Einstein e Sírio Libanês, desenvolveu um programa que se chama Master. Um treinamento que ajuda a você fortalecer a sua musculatura pélvica. Você vai aprender e ter acesso a esses exercícios mentais, por exemplo, pra controlar melhor a sua ansiedade. Exercícios físicos e programações comportamentais. Tudo isso estudado pra elevar ao máximo a sua potência, a potência da sua ereção. E o Master pode caber dentro da sua rotina, time. Afinal, são oito etapas de uma semana a cada. E não pensa que os exercícios e o programa, né? De fato, eles são apenas pra quem tem já a dificuldade de ereção, né? Ou a disfunção erétil. Não. Qualquer pessoa pode realizar. Pois, como eu disse, ele pode prevenir que você chegue lá. Ele pode prevenir, pode ser uma prevenção, a disfunção erétil. Ou a DE, como é muito popularmente chamado, né? Afinal, você vai aprender como controlar melhor a sua ereção e fortalecer essa região. Animal, né, time? Ficou interessado no programa Master? O link tá aqui na descrição pra vocês. Então, passem por aí. E claro, com um cupom de desconto pra dar uma ajudinha, né? Na hora da sua inscrição, tá bom? Cupom de desconto exclusivo de 10% off. Eita! Então, passem por aqui na descrição, vejam todas as informações do programa Master. E se interessar pra você, se inscreva utilizando o cupom. Ok, combinado? Mas é isso aí, time. Alguém por aí tem alguma experiência pra compartilhar sobre dificuldade de ereção, disfunção erétil, broxada, enfim, sobre essa temática. Comentem por aqui. Vamos compartilhar e trocar ideia aqui nos comentários. E até o próximo vídeo, que eu tô da terça, quinta e domingo, sempre às 11h15 da manhã, aqui no canal do Macho Moda. A gente se vê por aí. Valeu, time! E fui! E fui! E aí E